Vamos falar desse Londrina Esporte Clube? Pois é, o Londrina que joga sábado, 4 da tarde, contra a equipe do Havaí, lá no site da Rede Sacada. O técnico, o PC Gusmão, deverá realizar algumas mudanças para essa partida. O Diego Jardel pode entrar ali, compondo meio campo, com o João Paulo Moisés, o Igor Leite e o Diego Jardel, fazendo um 4-4-2 com o Paulinho. E o Lucas Coelho na frente, atacantes que recuperou, está liberado, pode pintar aí como a surpresa no ataque. Lateral direita tem o retorno do Léo Moraes, cumpriu a suspensão automática e o ataque do Paulinho Mussolini. Conversamos com o técnico, o PC Gusmão, sobre vários assuntos, entre eles, esta parada, qual o benefício desses 10 dias pode ser feito e o que esperar desse Tubarão para o futuro. Vamos acompanhar. Hoje o que a gente pode falar em 10 dias é que tem um conhecimento maior, a volta de alguns jogadores que são importantes dentro do grupo, que até então estavam em transição, e que a gente já vai poder contar com eles agora para essa sequência aí pós-parada. Estou pensando em uma equipe qualificada, que todos os atletas que estão à disposição de possam ser utilizados, até juntos. A gente treinou bastante durante todos esses dias, bem dessa forma. O que eu espero é que, com a qualidade, com a experiência deles, eles venham agregar mais aqueles que suportaram a maior parte do tempo. A volta é muito importante, num momento importante, num jogo contra o Havaí, que é um confronto direto ali atrás. Eu acho que é um jogo decisivo, um jogo bem... Todos os jogos são decisivos, mas esse é um confronto, um confronto difícil. Lá na ressacada é sempre difícil jogar, não é fácil. O Havaí também é uma equipe que vem buscando também o seu equilíbrio na competição. A gente já sabe de toda essa dificuldade e a gente se preparou bem para ela. Espero que a gente possa fazer tudo o que a gente fez durante esse período para a gente poder ter essa retomada, ter essa vitória tão esperada por todos nós.